Então vamos lá, vamos começar aqui o Desperados 3, testar esse jogo aqui que é um clássico dos jogos de estratégia isométricos do PC, ele foi baseado ali no jogo Comandos, foi o primeiro jogo que apareceu no estilo, e depois o Desperados apareceu com uma proposta em vez de soldados, trazendo uma campanha no Velho Oeste. Então o Desperados 1, eu não lembro se eu joguei, o 2 eu joguei bastante, veio de graça numa revistinha daquelas de PC, e eu jogava com o meu amigo Vitinho, é um jogo dificílimo, pelo menos o Comandos era muito difícil, tanto o 1, o 2 e o 3 também, caraca, jogos que você tinha que quebrar muito a cabeça. E o Desperados era no mesmo estilo, saiu até um pouco tempo atrás pra PC que era um de Samurai, que era bem maneiro também, mas eu acabei não zerando. A gente vai dar uma olhada aqui no Desperados que eu peguei a tradução na internet, você consegue achar, aí o jogo não tem tradução oficial. Então se inscreve no canal aqui do YouTube, me segue lá no Twitch pra acompanhar as lives, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shopping pra você poder comprar um supercomputador pra rodar o Desperados 3 em 8K, talvez uns 45 quadros, com queda pra 35. O GVG Mall você fugiu de craqueagem e o Apple One Football agora transmitindo campeonato alemão e francês via aplicativo. Vamos lá dar uma olhada nesse grande game. É com o John Maston que a gente joga? John Maston? É John Maston? Acho que é, né? Acho que é John Maston. Dutch? É o Dutch? Vamos lá! Dificuldade normal, normal. Os inimigos reagem rapidamente e seus personagens tem uma quantidade moderada de pontos de vida. Normal, normal, normal. Por favor, selecione seu idioma preferido de diálogo falado. Alemão, russo, chinês, inglês, né? Dificuldade normal, normal. Dificuldade normal, normal. Johnny! Você está arrangando, vamos lá. De logo atrás, pai. Dificuldade normal, pessoal. Dificuldade normal, normal. E aí o retório de marrone Oi e eu vou lá na frente olha o movimento do bonequinho em que maneiro cara Muito bem feito né Vamos lá eu sou o Alice Cooper Eu posso mexer o mouse, mexer o boneco só com o mouse né Beleza aqui eu mexo a câmera Gosto, gosto assim, eu gosto assim, sumarado Vamos lá onde foi o cara, posso mexer no cavalinho? Não Posso mexer aqui também, não Tá rodando com tudo no máximo Em 1440p É agora ou nunca É agora ou nunca Claro, vamos lá Se o inimigo te ver, o seu cone enche com o amarelo Não sei se a tradução é a tradução do Google né Se o amarelo chegar até você, o inimigo te detecta Selecione o inimigo com um R do mouse para exibir o seu cone Beleza Beleza Para a gente não Não ser visto É um jogo de stealth Deixe-me 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 Caralho O ninja do maluco Vamos lá Vamos lá Objetivos atualizados. Vamos lá. Cooper pode jogar uma moeda para distrair os inimigos dentro de um raio azul. Beleza. Que maneiro a dublagem, hein, cara? Vocês estão ouvindo direitinho a dublagem? Está ouvindo a voz direitinho? Yes. Então vamos jogar aqui. Porra. Ele não ouviu a moeda. Caralho, maluco. Lembre-se, pense lentamente, acte rápido. Nós sempre escondemos o corpo. Você está pagando atenção. Eu sempre escondendo o corpo. Eu tenho isso. Esses jogos aqui, filha. Tu vai jogando e vai salvando, né? Porque... Realmente, são muito difíceis. Não, cara! Se abaixa, moleque! Porra, moleque! It's now or never! It's now or never! Garoto! Ah, ele não consegue me ver, né? Através da grama. Vamos lá. A modo duelo... Pausa o jogo e permite planejar uma ação por personagem. Hum, interessante. Você pode executar ações imediatamente ou salve-as para mais tarde. Precisa ir em shift para entrar no modo duelo. Na dificuldade desesperado, o modo duelo não pausa. Vamos lá. Modo duelo. Jogue moedas no cavalo. Agora eu posso sair do modo duelo ou executar... Na parada, mas eu ainda não posso controlar o cara, né? Então, não entendi muito bem por aqui. Apenas ou o dedo? Vamos ver se ela vai ver. Caralho! Deu leão. Deu leão. Ei, pai. Sim? Quantos meninos tem o Frank? Não importa, cara. Um por um, você sempre tem uma chance. Você só tem que desligar o pacote. Caralho, é maneiro, cara. Vamos lá de novo, para não dar problema. Certo. Lá, no meu caminho. A gente vai ter que subir aqui, né? Tudo bem, filho. É hora de fazer um desafio. Vê aquela pedra lá? Eu preciso que você pague a minha. Beleza. Beleza. Tá. É preciso que eu jogue a parada para ele, mas... Vou subir por aqui. Dois cliques o cara... O moleque corre, né? É, agora ou nunca. É, agora ou nunca. É, agora ou nunca. Abaixadinho. É, ele aparece aqui, né? Dois botões do mouse para correr. E o contor para usar. Vamos ver. Enquanto agachado, você pode mover-se com segurança pela área escura listrada. Tá, da visão de inimigo. Beleza. Enquanto agachado em um telhado, você pode ficar escondido. Você ficará escondido dos guardas. Ah, tá. Sempre vai ficar escondido dos guardas. Claro que eu acho. Você tem que encontrar uma maneira de separecer. Porra. Você ouve sobre Lindbergh? Ela não ia e gulpeu a última bolsa de Hutch. Ah, não. É só mostra de... Uh, isso explica por que o velho bastão tem o inferno. Pra cá, não vai adiantar nada. Valeu aí, Thiago Belchior. Boa tarde, Baltá. Tudo de boa. Tudo tranquilo, cara? Melhor agora com o seu Prime, Thiago Belchior. Sete meses, Thiago Belchior. O seu único amigo é o seu botão. Claro, vamos ver. Meu dinheiro vai ser em frente. Ele é tão maluco como eles vêm. Quero também. Sim, e ele também é soco como um esponho. E ele tem esses shakes. Se eu tentar jogar com o shift aqui, o cara vai virar, continuar no shift. Correr pra cá, será que vai? 5 dólares no Hutch. O que você diz? É uma bota. O que é isso? Sem problemas. Merda. Apenas ou o ovo? Deixe-o para mim. Consegui, viu? Ah, eu tenho um bom mood. Limber! Limber! Vem cá, você quebra, piscos, gulping e sal! Eu estou aqui, você quebra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O que é que eles estão fazendo aqui, né, cara? E vai ter um duel ali, ó. Você não me assura, você haja. Vê o que no fundo, perto do clifo? Fique um jeito de distrair-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E você pode levar eles dois fora. Eu vou fazer isso. Vamos ver esse aqui onde ele enxerga. Bom... Aqui onde os dois enxerga. Ainda tem bastante de restante. Vem cá... Vem cá. Matou outro cara. Ele ainda está respirando. Pegue-lhe rápido e rápido, antes que ele venha também. Não cara, abaixa maluco. Não pode correr. Você pode esconder os corpos em arbustos. Segura o CTRL, então aperta o botão. Aí ele pode esconder. Eu tenho isso. Você está pesado. Claro. Não tem problema. Maneiro, né? Derrubaram o corpo. Não, cara aqui. Bom, esse jogo aqui foi feito em cima daquele do... Do samurai, né? Bem parecido. Não sei se é a mesma empresa, né? A câmera não gira. Segure alt pra girar a câmera. Gira. Gira sim. Por isso que eu te mostrando o tempo ali que você salvou, né? Onde eles todos vinham? Não importa. Vê aquele crânio lá? Sim. Como é que você vá lá e faça uma entrega? Vem logo, senhor. Porra, como é que eu vou chegar lá? Ainda tem bastante de restante. Apenas ou a orelha? Porra, não ouviu. Não ouviu. Porra, cara. Você tá surdo? Ainda tem bastante de restante. O que é aquele sucesso? Será que eu posso passar a agachada atrás dele, cara? Claro. Vamos lá. Isso aqui é tipo um tutorial, né? Pressione H para destacar os inimigos e objetos interativos no ambiente. Beleza. Bom, os caras não conseguem me ver aqui, né? Vamos pular aqui. Isso aqui é para quê? Tá, posso me esconder aqui. Então, eu venho aqui e uso o outro. Não briga. Não briga. Caralho, o pai dele é ninja, filho. Bom trabalho, filho. Agora, fique aí. Eu venho para você. Eu vou fazer isso. O pai dele é ninja, filho. Bom trabalho, filho. Você sabe o ato. Você espera até eu voltar. Eu pensei que eu estava pronto esta vez. Na próxima vez, eu acredito. Eu disse a mesma coisa a última vez. Por que eu não posso vir com você? Só me dê uma arma. Uma arma, né? Eu quero ver você ato com essa árvore. Eu vou fazer isso. Você está pronto para uma arma. Até mais, Johnny. Na hora do jogo, não é tão bem feito. Bom, tem muita gente que gosta muito desse tipo de jogo. Quando eu era mais novo, eu jogava muito esses jogos. Quando eu era mais novo. Pega-a da cor, jovens. Pega tudo que brilha! E qualquer coisa que pode beber um homem lá. Vamos lá, vamos mostrar quem é que é que é o que é. Sim, pego de cobertura. Vá para lá, vamos lá. Ele nos viu! Ele está lá! Pegue ele! Não deixe ele sair! Pegue ele bem, garoto! Ha! Outra ponta para o Big Ant! Ei, leva algo para mim! Rockstar, ó! Rockstar Mountains! Eu wonder o que está aqui? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que louco, cara! Que louco! 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 Tá, peguei a parada Beleza, esse aqui Enxerga ali Pra lá eu não posso passar Mas também não é pra baixo Pra cá mesmo Pô, maneiro, cara CS é jogo de gente feliz, né Ok, hein A salvagem que é foda, né Tem que salvar toda hora Nós vamos levar sua vida e seu dinheiro Bom, ele não vai subir aqui Eu vou ter que descer aqui Vamos ver o que ele vai dizer Cooper pode usar revolvers Para derrubar os guardas As armas fazem muito barulho E alertará os guardas que ouvirem Pressione F Para usar uma das armas E agora Você continua escondendo Eu continua escondendo Vamos levantar um pouco Alguém vai me chamar Aqui ele vem Ai, caralho Que isso, cara Usa a arma de novo Como um peixe em um barulho Obrigado, stranger Find um lugar para esconder É, demole Pra mim ele já Já tava com a arma na mão Era só acertar Mas não Tem que repetir os comandos Maneiro, cara Bom, não tem loot Né Aqui ele não desce É só seguir o meu caminho E aí, o que vocês tão achando? Se falar que ele não tá gostando É blocking Tipo o jogo do X Não, aqui É igualzinho o jogo do X Agora aqui Eu vou ter que matar um Provavelmente o cara vai matar outro Esse cara deve ser outro personagem Vamos lá Cooper pode disparar Ambas as armas ao mesmo tempo Usando em Shift Para entrar na modo duelo E escolha os dois alvos Ah, mas eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar Eu tenho uma arma para você E depois eu vou ter que pegar Ah, não, aquela ali foi a G Fala tu, maluco O Dead Eye que o Sub não consegue entender Cara, eu vou ter que pegar um Cara, eu vou ter que pegar um Cara, eu vou ter que pegar um É uma coisa que eu vou ter que pegar um Os dois? Escute, Sr... Cooper. Sr. Cooper, eu fui contratado para garantir que este treino chega a Flagstone. Eu gostaria de ser se você não chegar em meu caminho. Bem, agora, Sr... McCoy. Dr. McCoy. Certo. Dr. McCoy. O jeito que eu vejo, tem apenas um caminho para frente e eu também tenho que chegar a Flagstone. Aconte-se. Mas não diga que eu não te acreditava. Então, parece que os bandidos bloquearam o túnel. Por que você acha que o treino parou? Ele vai precisar de um trabalho para esclarecer essas rocas. Boa coisa que eles tenham um de dinamite naquele plato. Sim, pegue e esclarece o túnel. Não é um plano ruim. Eu não faço planos ruins. Certo. Vamos lá, então. Claro. Agora eu tenho os dois personagens. Maneiro. Deixa eu só aumentar o som aqui que acho que a música ficou baixa para vocês. E a música é bem maneira. Options. Maneiro. Maneiro, cara. Maneiro, maneiro, maneiro. Vamos ver de perto aqui o... McCoy. Bom, agora eu tenho dois personagens. Um e dois. Vamos ver aqui. Provavelmente ele deve estar dizendo que eu posso mudar de personagens. Vamos guardar nossa distância. Ó, McCoy pode jogar sua bolsa para atrair guardas. Ele tem que recuperá-la novamente. É uma armadilha de gás cego inimigos que abrem a sacola. O que leva... Que os leva a investigar somente mais tarde. Ué, que bizarro. Então, como é que é? Que joga. Na bolsa. O cara vai ver. Ah, tá. E toma o gás. Fica boladão. E vai embora. Ué. Ele é um doutor, né? Tem aqui uma seringa também. Não entendo isso aqui muito bem, não. Olha lá o H que mostra. Ok, então. Aí começa... Aí começa a ficar impossível, tá ligado? Quando eu uso minha bagaça como baita. Você só escuta e aprende algo. Eu estou aqui. E agora começa a ficar impossível, tá ligado? Então aqui... Ambush right on schedule. Ha, nice. Com uma faca. Quando o maluco aparecer aqui, dá-lhe uma facada. Ó. Olha aqui. Parece que é um gás. Gás trap, hein? Não. Não. Não é ruim. Como ele abrir essa coisa de seguro? Você não, Sr. Cooper. Apenas que você seja eu. Beleza. E agora? Como é que eu chamaria esse cara aqui? Atirar? Não sei se é uma boa opção, não. Você tem que amar os bainets. Bem, tudo bem. Vamos ver aqui. E jogar de novo. Cadê a bolsa? A bolsa sumiu. A bolsa sumiu. Não ouviu. Não ouviu. Não ouviu. Eu só preciso de alguns segundos. Também não ouviu. Não é assim. Será que eu posso subir ali? Ok, velho. Não, Sada não. Vamos lá. Bichos atualizados. Ok, alcance o trem. Pegue a dinamite. Aqui. É apenas pesquisando. É isso? Aqui eles vêm. Quem precisa de uma boa matéria? Não precisa de ficar mal. Eu vou pegar. Você é pesado. Mas não se preocupa ainda. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Como vai? Tudo bem. Vamos continuar? Alguém. Alguém se chama de um médico? Alguém se chama de um médico? Alguém se chama de um médico? Veja. Vamo lá. McCoy pode usar o seu rifle para derrubar inimigos a uma longa distância. Se ele precisar dessa habilidade para um objetivo da missão, ele levará uma bala de ouro no final. Se ele precisar dessa habilidade para um objetivo da missão, ele levará uma bala de ouro final. Então ele tira o rifle. Beleza, acerta de longe. Vamos cruzar. Há uma olhada. Lá no clifo, eu vou pegar eles de aqui. Isso eu quero ver. Eu normalmente trabalho de longe. Eu vou pegar eles de novo. Colt Bunt Lime Special. Custom stock. Custom rounds. Eu vou pegar eles de novo. Ok, eu vou seguir. Parece que estamos passando em Denver. Aqui ele vai. E agora a gente pode subir aqui com os dois, né? Eu não tenho lugar para estar. Vamos lá. Minhas dias de descanso estão atrás de mim, Sr. Cooper. Bem, nós vamos descobrir algo. Eu estou perto. Ele não sobe, né? Certamente. Certamente. Espero que você possa manejar essa ropa-later, Sr. McCoy. Eu prefiro Dr. McCoy. Mois pensás exa... Eu tenho certeza que você pode ir. Eu prefiro Dr. McCoy. Meu pensão exa... NUCH! 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 Maneiro cara! Maneiro, cara. Caralho, aqui vai ser uma pica, hein. Aqui a gente vai ter que pensar bastante. Não deveria voltar agora. Ainda tem mais dois aqui. Mas eles não enxergam aqui, né. Só ouve. Ah, o sangue sumiu. Ah, o sangue sumiu. Beleza. Agora, para matar esses dois aqui. Ele enxerga aqui e enxerga aqui. Esse aqui enxerga para lá. Como é que eu faria? Atirar não adianta, né. Esses caras aqui vão ouvir. Ainda tem mais caras aqui. Caralho, olha aqui. Caralho, filho. É muita coisa. Caralho, caralho, dinheiro. Caralho, caralho, dinheiro. Caralho, dinheiro. Caralho, dinheiro. E que dá mais. Bom, eu não consigo... Esse cara vai... Só se eu jogar a bolsa A bolsa Aqui Ele não vê, beleza Ele não vê, beleza Ele não vê, beleza Ele não vê, beleza Ok Olhos no Tark Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu tenho as ferramentas para o trabalho Vamos continuar Estou indo Estou ainda aqui Ok Vamos lá Agora Vamos lá Agora Guardas vestindo os ponchos não se deixem enganar facilmente, eles não deixam seus respostos e gestações duram pouquíssimo tempo e não vai se mover se não é necessário e você sabe isso porque, confia em mim, eu sei o tipo, meus pensamentos exatamente, eu posso lidar com isso, obrigado, bom beleza, casa de guarda, será que eu consigo, não é um problema bem, não me vejo. Será que vai ver? Valeu pelo Prime Esse Prime é novo, cara Valeu a força Matei os dois Claro que é O PSN vai custar uns 150 reais Esse jogo acho que não é barato não, cara Quanto é que está esse jogo na Steam? Tem na PSN também, cara Aqui está Eu estou ouvindo Tem na PSN também 60 Vamos lá, modo duelo Pausa o jogo A gente planeja a ação por personagem Ah, tá Ah, maneiro Cara, caraca, os caras melhoraram Muitas mecânicas Que tinham antigamente Pô, maneiro, cara Maneiro, maneiro, maneiro Então a gente vai ter que descer aqui Não há objeções aqui Uh-huh Vamos lá Eu sei quem tem O que é isso? A arma vai descer aqui Eu vou continuar Vamos lá Vamos falar disso quieto Eu pego um Você pego o outro Eu pego o outro Eu pego o meu caminho Eu pego o meu caminho Beleza, então vou ter que botar no modo De shift Com ele Serimba Nesse aqui E Faca Nesse aqui Executa Olha que maneiro, cara Que maneiro Que maneiro, hein Que maneiro, cara Que maneiro, cara Que maneiro Que maneiro Você pode selecionar vários personagens Ah, tá Eu tinha tentado fazer isso Eu não tinha dado onde Por que me gastar tempo? Vamos continuar Vamos continuar Você vai ficar muito grande, cara Você vai ficar muito grande Você vai ficar muito grande Você vai ficar muito grande Pessoal Eu odeio pessoas que você Especialmente Só olhando para lá Só olhando para lá Só olha para lá E esse ponto aqui E vê tudo, né? Bem, é isso que você���ante Para rodar no trem de companhia Bom, como é que eu vou fazer? Só o que eu tinha em mente, estava no meu caminho. Ha! Você pensou que você poderia lutar. Agora ou nunca. Você melhor dê-nos tudo. Nós vamos segurar o seu corpo. Tudo bem. Você é um bachado frio, Sr. McCoy. Para todos os seus próprios, Sr. Cooper. Nós tentamos fazer algo, espalhá-los todos! E aí, Bônus! Você vai deixar essas caixas continuarem aqui? Olha, tem uma dica aqui. Vamos começar. Certo. Um do trem. Parece que nós conseguimos. Ainda precisamos do dinamite para eliminar o tom. Vamos lá, use o marcador de cone. Segure o R para colocá-lo. Isso é fácil. Vamos fazer o caminho. Vou fazer o... Vamos lá. Vamos passar os seus inimigos. Meus inimigos. Muito bom. Bom... Vamos lá. Vamos lá. Eu estou criando tudo, cara. Lá. Todos os inimigos. Nós vamos lá. Falei, cara. Pode parar. Esse aqui eu posso jogar. Não, cara. Quase. Tentar tacar minha faca aqui, né, quando ele passar. Não, mano, não sei se vai dar muito certo, não. Esse cara aqui fica andando, ó. Vai ter que ser aqui, quando ele estiver voltando, eu vou ter que jogar nele, pegar ele e jogar aqui na parada. Beleza. Agora. Eu posso matar esse aqui. Dá-lhe uma, dá-lhe uma nele. Pronto. Beleza. Agora esse aqui, quando o cara passar, eu mato ele também. Molinha. Pode ser com essa faca aqui mesmo, né. Que ela não precisa jogar. Caralho, será que dá merda eles? Ah, não. Eles se escondem, ó. Maneiro, 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 maneiro. Esse aqui eu vou matar ele lindo. Vou matar ele. Vou matar ele aqui na grama. Esses dois aqui é a mesma coisa, né. Eles não olham. Eu não sei se se eu matasse esse aqui Eles iam ver Descer aqui Beleza Aqui tem um rifle Ah, o rifle é só pro outro cara Só ele que pega a munição, eu acho Aqui eu posso fazer a mesma coisa, né Matar esse cara com a faca de arremesso Será que ele vai passar por aqui? Será que ele acertou o cavalo? Não acertou o cavalo? Não acertou o cavalo? Não acertou o cavalo? Eu... Esse aqui não vê nada. Está no objetivo. Eu sei que a empresa David ganha aquele dinheiro no meu traje. Onde é? O que é isso? Como eu sei? Eles não me disseram nada... Alguém chamou por um médico? Não estou escondendo nada, senhora. Vamos lá. Onde? Eu objecto. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Não, cara. Shift. Vamos fazer rápido. Vamos lá. Nós temos lugares para estar. Isso funciona muito rápido. Deixe-me cuidar disso. Doideiro game, hein, Subarada. Eu sei que vocês não gostam, Subarada. Eu sei, Subarada. Mas relaxa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei. Eles não me disseram nada. Agora eu tenho que subir. Esse aqui. Ele não veio ali. Vai ser difícil aqui também. Não, 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 não. Vai ter que subir quando o cara sair de costas, né? Para jogar a faca nele. Não, não. Na hora lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. e aí agora que é foda não vou ter que me esconder aqui pegar o outro doc botar aqui assim bem que esses aqui são pontes né eles não se mexe por aqui não vai né e it saved me dozens of times you know you're hiding it from me honey my man will find i'm not hiding anything miss caralho como é que eu vou matar esse cara eu não falo a não esse daqui tá certo Não tenho certeza de onde isso vai. Não custa ainda. Vamos lá? Eu não vou preocupar ainda. Deixe-me cuidar disso. Você não pode ir com essa merda. Diga-me onde eles colocaram o espaço. O que que vai dar? 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 Foi! Papi, caroguei isso, barada! Não tenho certeza de que eu confio nisso. Eu não vou pegar isso. Eu sei que essa empresa tem aquele dinheiro. Onde ele está? Como eu sei? Não, nada. Ok. Esse daqui. Eu mato aqui. Não pegue isso pessoalmente. Não tem uso de esconder de mim, caramba. Meu homem vai encontrar. Eu não estou escondendo nada, miss. Ela só olha ali. E ele só olha aqui. Então, beleza. Você melhor ter um plano aqui. No meu caminho. Quem precisa de esconder? Então, eu mato ele aqui. Ai, a mulher mato o cara, mano. Não usei quase a arma. Ficou. Eu tenho suficiente. Você melhor nos dê tudo. Vamos procurar seus corpos mais tarde. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Não se acorde. Eu me enxergue. É melhor lhe derrubar rápido. É uma especialidade. Vem comigo. O lance do Nil da Nilce. Ah, pô. Tem que tá... Tem que tá... Preparado. Valeu aí pelo Prime. Quatro meses. Bom. Beleza. Qual o objetivo agora? Encontre-se... No ponto de encontro. Caralho, qual é o ponto de encontro? Ah, tá. Ali. Pô, achei o jogo bem maneiro, cara. É difícil pra caralho, né? Mas é interessante. Pô, achei o jogo bem maneiro, cara. A galera não curtiu, não. Saiu todo mundo da live, mano. Foram ver o CS do Jowles. Eu acho que você fez a companhia de Witt feliz hoje. Quanto você ganha para um trabalho assim? Espero que você não esteja esperando um corte. Relaxa. Eu tenho o que eu preciso. Você muda em rodas? Tem que fazer bem no tempo. Como eu disse... Eu tenho um apoiamento que eu gostaria de manter. Seja bem-vindo. Não foi meio ruim trabalhando com você, McCoy. Claro. Se você precisar de um profissional, você sabe quem enviar para. Seja bem-vindo, Sr. Cooper. Bom dia, Sr. Cooper. Seja bem-vindo. Ah, mostra tudo o que eu fiz, ó. E mostra a movimentação dos inimigos também. Eles derramaram o William. Pessoal. Sai. Por que eles precisam fazer isso? Eles não podem botar suas camadas entre as nossas casas? Ah, se inscreva no jogo, por favor? Estou apenas dizendo. Se eles vieram para a minha casa, eu vou mostrar esses cães de rádio que são as bolsas. Oh, porra! O que eu posso fazer para você, garoto? Ah, eu vou chegar a você em um minuto. Você sabe o que é? Todos saem! Sim, senhor. Olha eles, corra! Algo em seus ears. Estou terminando meu bebê. Listen, cara. Nós vivemos essa cidade agora, então quando ele diz... Ah! 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 other vez... Essa figura há muitoливо. fora que as são as pelas. Ah! ถjam bem Mangueis... Ban sério! Minha mãe que ele tem! Um beeninho aí que a gente fingerou. BeforeTP que оказou, Minha mãe aprovação das suas maldias minhas. Uh! Ah! O inferno! Você precisa gritar ou eu! Pacto, o seu é na casa. Gracias, senorita. Eles voltam, você só me chamar. Você realmente não deve. Eles vão te matar na próxima vez. Eles podem tentar. Eu acho que você já foi aqui há um tempo. Spentou seu tempo com o pessoal do wrong, não? Eu sou o que eles me amam. Mas, como você está aqui, talvez nós podemos trabalhar juntos. Oh, não. Você não está me dragging em isso. Eu estou aqui para o Frank. Surround o lugar. Não deixe eles me derrubar. Amigo, você já está dentro. E, além disso, você me vende. Ok, vamos sair daqui. Vamos lá, fora da frente. Cara, é impressionantemente bem feito. As animações, né, dos personagens. E os diálogos são bem legais para um jogo simples. Nós estamos aqui, em algum lugar. E nós temos todo o tempo no mundo. Então, esses caras estão fora para o sangue. Quem é o diabo? Ah, parte da de Witt. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Dr. Jarvis, aqui. Real tough guy. Right now, he's in that backyard trying to ride the town bull. Next is Wild Marge. She's on the first floor of the Flagstone Brothel, drinking whiskey and watching the girls dance. Then, there's the Duke. He's making rounds with his bootlickers up and down Church Street. At last, he's the foreman, McBain. He's a real asshole. Had his men tear down half the town so that he doesn't have to plan around it. So we get rid of them, head back to the saloon, and finish our drinks. That ain't much of a plan, Hector. What do you think I've waited for you? All right. Let's get it over with. Bom. Então, eu vou terminar por aqui, para quem assistiu o vídeo no YouTube. Eu... Eu gosto desses jogos assim, né? É uma pena que eu não tenho tanto tempo para jogar. Porque até para jogar em live, a galera meteu o pé. Todo mundo foi embora da live. Os caras foram ver CS. Foram ver o Rehan do Jauris. Ou o Warzone do Mago. Reprise. Né? Mas esse jogo aqui... Isso aqui é um tipo de jogo nichado, né? Não é Dark Souls, Demon's Souls, jogo de nicho. Não. Isso aqui é um jogo de nicho, né? Infelizmente, acabou se tornando um jogo de nicho. Mas, antigamente, esse tipo de jogo tinha muita força no PC, né? E hoje em dia, infelizmente, não tem mais. Esse aqui está muito bem feito, cara. Muito bem feito. Embora eu ainda não tenha entendido a história do jogo, né? O porquê. Eu também não gostei dessa porra aqui de registro salvo, não. Vou ver depois se dá para eu... Aqui, você pode desativar, né? Beleza. Desativar isso. Mas... Está muito maneiro, cara. Está muito maneiro, né? Eu só queria mesmo que a história... Espero que a história se desenrole de uma forma interessante. O que é difícil também nesse tipo de jogo, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A tradução você consegue achar bem facinho aí na internet. É nóis. Estamos juntos. E até a próxima. E até a próxima, V. Os caras foram ver a Kriptonite. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado.